Uma serventia pública. E nós de logo aprovamos essa iniciativa porque das vezes que eu passava aqui eu percebia que algo precisava ser feito. E eis que a obra aconteceu. E aconteceu no momento em que nós estamos fechando este ano de 2015. Eu quero dedicar esta praça às famílias mas eu quero em especial dedicar as nossas crianças desejando-as um feliz Natal desejando-as muita paz nos seus lares e que possam ter este equipamento singelo mais valioso como um momento e um espaço para o encontro das famílias aqui do Zumbi Pacheco. Coincide quando nós estamos nos preparando para recuperando a drenagem fazermos o recapeamento asfáltico desta avenida Bom Jesus que é o principal corredor de ônibus, de automóvel, de veículos desta comunidade. Então tudo vai acontecer num momento muito coincidente em que também a quadra da escola está quase concluída em realizações.